Bom dia senhoras e senhores, estamos aqui com mais uma explicação oficial da Takara Tome E sabe quem que a gente tem hoje? Os 3 B's do Randall Select do Whale Wave E hoje a Takara Tome explica pra gente o que cada uma das peças faz, principalmente a Beat Elevate Começando com a Blade do Whale Wave, essa aqui é a cor da versão Premium galera E seu diâmetro é um dos maiores, tanto que quando a gente compara com o Wise Tiger A gente vê claramente que a baleia tem mais alcance Seus principais pontos de contato são essas 5 lâminas ao redor que também tem formato de onda Essas 5 ondas ao redor são bem grossas e são focadas em fazer vários smash attacks pra jogar o inimigo no chão Outra coisa que a gente nota do formato dessa Blade é que ela tem um pouquinho daquilo que a gente viu no Phoenix Rider Principalmente nessas partes aqui do lado, pro ponente não conseguir subir tanto e a baleia jogando adversário pra baixo Sem falar que esse aqui é um combo bem alto Essa Blade também vai estar em todos os combos, já que esse é um Random Select E se você tirar o preto vai vir com 470 e High Needle O branco tá vindo com 380 e Gearball Mas é claro que todo o Blader quer tirar a sorte e pegar a versão verde A Rádio de 580 aí, essa é a nossa velha conhecida Esse tipo de equilíbrio precisa ficar girando por bastante tempo A distribuição de peso vem aqui pras bordas É uma das Rádios mais pesadas Em geral é bem utilizada por vários combos competitivos Agora a Beat Elevate, galera Essa aqui tem o formato pra lá de curioso Já não bastasse a gente ter esse pratão aqui ao redor Que é bem espesso e ajuda o Base a se reequilibrar várias vezes A gente também tem o formato dos dentes Que ele não é bem reto, nem fechando um cone Ele faz tipo um triângulo subindo de baixo pra cima Pra quando o Base se encaixar na X-Line, ele fica de um jeito junto com o Prato Que ele não encosta no chão Então ele faz um X-Dash aéreo Então nisso, toda vez que o X-Dash é feito O Prato tá lá em cima segurando o Base da X-Team Line E a ponta não toca no chão do Base Station Permitindo que o Base conserve o máximo de energia Enquanto ele tá correndo e batendo no adversário Normalmente quando o Base tá lutando É o principal ponto de contato com o chão da arena Vai ser essa bolinha que tem aqui na frente O pratão ao redor ajuda o Base a se reequilibrar E também dá osciladas batendo no adversário E sim, por mais que a gente esteja com um Bay do tipo Equilíbrio aqui A gente não tem uma parte mais grossa aqui A gente tem menos resistência e eclosão E olha que considerando com tudo isso que essa ponta faz Se ainda tivesse resistência e eclosão Ia ficar apelão demais Então isso aqui até que se justifica E aí a gente tem aqui o como montado por completo É um Bay bem alto Com esse formato mais afunilado aqui em cima Nós temos o pratão aqui embaixo Vamos agora ver como é que esse Bay vai lutar E na luta de hoje ele é demonstrado contra o Wizard Rod, gente Primeira luta, vocês já tão vendo O jeito que ele corre aqui Esse inclusive, o formato dele Tá prometendo muito ser um Bay que vai ser um counter contra o Wizard Rod Devido a toda essa textura que tem ao redor É um Bay muito liso Vem contornando a primeira Disque Ball é outra Beach também Que tem o pratão ao redor Então duas pontas já de pratos pra gente Vem contornando Nossa, tá muito virado, gente Olha só o lad Dessa ponta Aí a primeira que veio Olha aqui no final, gente Olha a apelação que essa Beach tem E agora vamos pra segunda rodada 3x1, let it rip Um tornando O Wizard Rod tá parado lá no meio Eita, errou o primeiro golpe Mas acertou o segundo Aí marca de Extreme Finish É vitória do A-Wave Pessoalmente eu gostaria que viesse Barra de 570 aqui com esse Bay Galera, a gente tem um monte de 580 na coleção E a altura 70 ainda tá um pouco difícil de obter Até mesmo o 4 que vem aqui nesse Renown Select Poderia vir um 570 aqui nesse Bay Mas olha aqui minhas considerações Aqui a gente tem um Bay que é basicamente o King Helios Aqueles outros Bays do tipo Equilíbrio Com 5 lâminas que a gente contava em Burst Agora aqui tá girando pra direita Então tem muita combinação que dá pra fazer por aqui Essa textura aqui ao redor parece querer rivalizar com o Wizard Rod Que tá sendo bem apelão E essa já é uma Blade que tem um grande espaço que ocupa na arena Até mesmo no próprio vazamento tava mostrando que essa aqui é uma Blade relativamente pesada Então essa aqui tem um bom lugar no competitivo E agora essa do Elevate Gostei muito do Prata, essa parte do Extreme Dash aéreo Sem falar que a Takara Tomy tem muita coisa que ela pode aprontar Com o formato que a gente tem dos dentes aqui embaixo Muito bem, ou é formato reto Ou tem muito dente Ou aquele coisa mais pra baixo com o Gear Flat Mas agora metando de baixo pra cima E não encostar no chão da arena E isso aqui vai ser bem divertido de se encontrar nas lutas Pessoalmente eu vou ir atrás do Garantido Ele vai levar um tempinho a mais pra chegar aqui no canal Já que esse eu vou pegar no AliExpress E já que a gente tá falando aqui do AliExpress E do nosso catálogo Eu quero deixar avisado pra vocês uma coisa, viu? Amanhã a gente vai ter Fênix Cyprus Porque o meu Bey já chegou aqui em casa Fiz a customização E amanhã vocês vão ver como é que eu fiz E como é finalmente meu novo Bey lutando Fiquem de olho amanhã que tem unboxing, viu? Faça o X imediatamente E até a próxima Fiquem de olho em casa 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 Fiquem de olho em casa